Pessoal, vocês que tem moto aí ó, vocês nunca deixem de trocar isso aqui ó, filtro de combustível E mostrar um negócio pra vocês aqui ó Tá vendo sujo aí pessoal Ela é de sujo aí pessoal Olha que qualidade da nossa gasolina Por isso que minha moto tá fraca Agora eu vou ter que tirar e limpar bico É mano, foda Esse filtro aqui já era, tem que trocar outro Aí trocar outro e limpar bico Olha aí ó, tá preto Preto, preto, preto Tchau 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 Tchau